Aumento sonhado, pagamento dos precatórios do Fundef, tornou-se realidade para todos os servidores municipais. Nossa gestão está honrando a promessa de campanha feita pelo prefeito Marco Silva. Esse é um sonho que se arrastou ao longo dos anos, mas agora o governo municipal torna-se um marco histórico em Messias. Desde o início, estamos unindo forças para melhorar o piso salarial dos servidores e investindo na educação. Reformamos escolas que estavam em estado precário, garantindo um ambiente adequado para o aprendizado. Além disso, também realizamos o rateio do Fundeb e agora damos o pontapé inicial com o pagamento dos tão esperados precatórios do Fundef. Aos servidores da educação, seja você professor, diretor escolar, auxiliar de disciplina, serviços gerais ou coordenador, que dedicaram anos de suas vidas pela melhoria da educação em Messias, chegou a hora de serem honrados. Vocês merecem esse reconhecimento e o prefeito fala com a gente aqui no programa Hora do Alagoano. Pois não, prefeito Marco Silva. Olha só minha gente, que notícia boa no dia de hoje. Graças a Deus, mais uma promessa de campanha sendo honrada. É isso aí minha gente, é o pagamento dos precatórios do Fundef para esses profissionais de educação e com certeza merece muito mais do que isso. Gente, é uma satisfação, uma alegria muito grande para mim hoje. Com certeza, quase 4 milhões e 800 mil está sendo rateado minha gente. Que pena que a gente poderia ratear bem mais. Mas está sendo rateado 100% desse valor para todos os profissionais da educação, para a honra e a glória de Deus. Lembrando minha gente, que esse dinheiro ele vai gerar riqueza para o nosso município. Com certeza ele vai aquecer a economia local. E eu quero aqui fazer um agradecimento a você que acreditou que esse dia iria chegar. Então, eu vou apertar o play aqui e com certeza o dinheiro vai estar na sua conta. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos proteja cada vez mais para que a gente possa continuar lutando sempre para o bem do povo messiência. Beijo minha gente, forte abraço, só o play aqui, ó. Dinheiro na conta. Um abraço minha gente. Vamos juntos construir uma nova messias. Tchau gente. Que bacana, né? Tchau.